Vamos entrar pra polêmica do momento. Não lava louça e nem limpa a casa. Deixa eu só te falar o porquê. Já gostei de tudo, principalmente porque eu sei que esse quadro aí de trás é uma leoa e deve ser um quadro gigante pela proporção que tá o bicho aqui. E deve ser a coisa mais brega do planeta, porque eu já vi que tem uns pelinhos aqui na cadeira, não sei se a cadeira tá forrada com uns pelinhos. E ela tá falando nesse exato momento com uma parede, porque isso aqui tá sendo gravado na mesa de jantar da casa dela. E aí ela quer dar uma estética de podcast. Não olhar pra câmera porque ela é envergonhada. Ela quando fala gravando, ela se perde um pouco. Mas ela precisa dar o recado. Ela precisa passar a mensagem ideal. Ela precisa passar a mensagem que o Brasil tem que ouvir. Enquanto as mulheres colocam os homens pra lavar a louça e limpar a casa, ela só aumenta a energia feminina deles. Aqui em casa sou eu que cuido da parte da cozinha. Sou eu que cuido da louça, eu que cuido do rango. Então a minha energia feminina tá bem exacerbada, porque eu que faço essas partes aqui. Então ela aqui trouxe ciência, ela trouxe estudo, ela trouxe papers, que saíram nas mais diversas revistas científicas do ramo, da lavagem de louça. Então ela trouxe só a comprovação científica de que lavar a louça aumenta a energia feminina de um homem. O que quer dizer isso? Eu não faço a menor ideia. Mas ela tem o conhecimento que a gente precisa aqui pra aprender, pra ser um ser humano melhor. Pra ser um ser humano que prospera na sua vida. E faz com que o cara diminui a energia masculina. Ela acaba castrando o homem. Ela acaba castrando o homem. O cara tá lá só lavando um prato, a mulher chega por trás de mansinho, finge que vai fazer aquele carinho no Malaquias, puxa uma faca e corta fora. Do nada. Terça-feira, 10 e meia da manhã, lavando a louça do café. Do nada. Perdeu. Joga no lixo. E no orgânico ainda, porque não é reciclável. Ah, mas isso é ser machista. Não, que machista o quê? Deixa eu só te falar uma coisa. Seja sábia. Não seja machista. Seja sábia. Essa é a correlação que a gente tem que fazer aqui. Não seja machista. Seja sábia. Deixa ele fazer do dia que ele quiser. Que já é muito fácil, né? Você conseguir alguma coisa e você pede e fala, pô, fulano, você pode fazer tal coisa pra mim? Já faz na hora. Já na hora que você pediu alguma coisa, o cara já levanta e já vai fazer. Na hora. Porque ele não quer ter problema. Ele não quer deixar pra depois. Vai ficar ouvindo, entendeu? Porque ele tem a energia masculina dele ali. Então, ele quer fazer e resolver na hora. Então, quando você pede, na hora ele já faz. Por isso que ela tá falando aqui. Deixa ele fazer na hora que ele quiser. Ah, queimou a resistência do chuveiro. Vai tomando banho gelado. Até a hora que ele quiser trocar a resistência. Energia masculina. Eu não tenho ajuda. Enquanto você continuar colocando seu marido pra lavar a louça e limpar a casa, você nunca vai ser um homem de verdade. Não é mais pra ajudar, então. A vida em casal. Tá aqui na legenda. Eu sei o quanto nossos afazeres de casa é pesado. Que português maravilhoso. Puta que pariu. Eu sei o quanto nos sentimos sobrecarregadas. Eu sei o quanto precisamos de ajuda. Mas, infelizmente, afazeres de casa é energia feminina. Olha aqui. Tá vendo? Ciência. Pesquisa. Pós-graduação. Em comportamento humano. É isso que a gente tá vendo aqui hoje. Tá? Isso aqui não estudou no Brasil, não. Isso aqui estudou fora. Pra trazer tanto conhecimento. Nossa, pode-se ter estudado fora. Fora da caixinha. E você precisa potencializar a energia masculina dele. Não tirar. Enquanto você coloca louça pra lavar e casa pra limpar. Você jamais terá um homem bem sucedido do seu lado. Com a energia, assim, daquele homem bem másculo. Por que que minha carreira não anda? Por que que as coisas não vai de uma vez? Por que que eu não sou o cara que tá aí trilhardário? Porque eu lavo louça. Fico lavando louça. A energia feminina aumenta. E é isso que ela tá dizendo, né? Se você tiver um homem que te ajudar na casa, nunca vai ter um homem bem sucedido. Então, logo, você que faz as coisas de casa, também não é bem sucedida. Só tô tentando acompanhar o raciocínio dela. O raciocínio. Eu tô tentando acompanhar esse monte de palavra que capotou da boca dela. E, infelizmente, formaram frases que a gente tá tendo que ouvir e ler aqui. Deixa eu só te falar. Enquanto ele limpa a casa e lava a louça, ele nunca vai prosperar. Aumenta a energia desse cara. Para de colocar ele pra lavar a louça e limpar a casa. Deixa ele fazer no dia que ele quiser e quando ele quiser. Seja sábia o suficiente pra fazer, edificar o seu lar e dar continuidade aí, ó. Nesse relacionamento e nessa vida com harmonia e com bastante dinheiro o suficiente. Que daqui a pouco você vai contratar alguém e vai ter duas, três, quatro, limpa na casa tudo pra você enquanto... Olha, eu não tava esperando por esse desfecho. Porque eu não tinha realmente parado pra pensar por esse lado. E eu gosto muito que ela fala como se tivesse alguém ali mesmo. Será que é o marido dela que tá sentado ali, de cueca, com o pé em cima da mesa, tomando uma garrafa de Campari no bico, sem camisa e olhando pra ela assim? Enquanto ela fala. Será que é isso que tá acontecendo? E ela fala com toda essa clareza pra ele. E o lance da casa. Porque ela lava uma louça danada com essa unha, né? Ah, se bem que não. Ela é bem sucedida. Ela tem três, quatro pra trabalhar por ela. Porque essa é a lógica mesmo. Olha, realmente... Às vezes a gente fica pensando, né? Será que realmente vale a pena, assim, a gente ter todos os sentidos tão apurados aqui? Né? Porque a gente é obrigado a ver coisas como essa. Que é um ensinamento que eu acho que você deveria passar todo dia de manhã na TV da tua casa. Acordou de manhã, liga, bota esse vídeo, deixa um pendrive com esse vídeo baixado, espetado atrás da TV, ó. Começou o dia, dá o play nisso aqui e deixa em looping durante o dia inteiro. Isso aqui é um ensinamento pra vida. Será que essa mulher aqui não tá, porventura, ali, fazendo uma propaganda, dando uma mensagem subliminar pra você comprar a máquina de lavar louça? Será que ela é inteligentíssima? Que a gente viu, né? Hoje o pessoal tá desfilando conhecimento e sabedoria. Será que, às vezes, ela não tá ali mancomunada com a Electrolux, com a Brastemp, fazendo uma publi, alguma coisa assim? Porque, às vezes, você acha que ela é só uma retardada, não. Ela tá vendendo máquina de lavar louça.